A denúncia da vendedora de 48 anos retrata o caos na saúde pública no Brasil. Em busca de prevenção, uma paraense encontrou descaso, drama vivido na unidade de saúde do Telégrafo em Belém. Em maio eu fui marcar meu exame para tentar fazer o preventivo e eu não consegui, porque disseram que não tinha o material. Um mês depois de tentar fazer o exame pela primeira vez, a vendedora voltou à unidade de saúde do Telégrafo. Foi informada que ainda não havia material disponível. Sem alternativa, teve que pagar pelo exame na rede particular. Perguntei para a moça e ela disse, olha, você pode ir em qualquer posto de saúde para fazer esse exame. E imediatamente a moça que estava lá dentro da sala informou que não era para me ir, porque em nenhum posto tinha esse material para fazer exame. Eu tive que pagar particular, foi 40 reais. O jornalismo do SBT Pará investigou a denúncia. Por telefone, as atendentes da unidade revelam que ainda não há material para preventivo. Queria marcar um exame preventivo, como é que eu faço? Olha, porque eu pensei que está sem material. Já solicitamos e estamos aguardando chegar. É porque eu já estive aí semana passada e me disseram a mesma coisa. Você tem previsão? Ainda não chegou o material que foi solicitado. E a data? Você sabe me dizer quando é que eu posso procurar a unidade? Infelizmente, nós fazemos o pedido. Isso aí é a FESMA, né? O exame é importante para identificar doenças como o câncer do colo do útero, um dos mais diagnosticados na região norte. A estimativa é que sejam registrados 820 novos casos no Pará até o final do ano. O câncer não dá aviso quando ele chega para matar. E, infelizmente, acaba acontecendo mais naquelas que têm iniciação sexual precoce, multiplicidade de parceiros, e, ao mesmo tempo, condições de higiene não satisfatórias. Mas a melhor maneira é fazer o preventivo, é ser avaliada pelo ginecologista, pelo menos uma vez por ano. A gente vê tanta propaganda, né, que a gente precisa se prevenir de tantas doenças. E a gente é uma dificuldade para a gente conseguir. E, infelizmente, a gente precisa se prevenir de tantas doenças.